Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Febre Amarela faz mais uma vítima em Nova Friburgo. Centenários friburguenses são homenageados no Teatro Municipal. Ascofe convida a população para um carnaval diferente. E a Escola de Samba Unidos da Saudade mostra o que vai levar para a avenida. Terça-feira, 6 de fevereiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Carnaval de Ofertas, Casa Friburgo. Arroz Reartur, 5 quilos, tradicional, R$ 9,99. Arroz Ouro Branco, 5 quilos, tradicional, R$ 9,90. Feijão Pereira Preto, 1,2,99. Açúcar Refinado Guarani, 1 quilo, R$ 1,79. Óleo de soja, sinhá, 900 ml, R$ 3,39. Café, 3 corações, extra forte, 500 gramas, R$ 9,99. Papel higiênico, carinho, gold, folhas duplas, 12 rolos, R$ 9,29. Margarina Aquali, 500 gramas, tradicional, R$ 2,99. O Carnaval de Ofertas chegou no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC por R$ 11,90 ao metro quadrado. Tijolo de vidro por apenas R$ 8,95. Tinta Luxcolor 18 litros por R$ 169,90. Churrasqueiras a partir de R$ 499,90. Pisos extra a partir de R$ 9,90 ao metro quadrado. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Venha para a folia de ofertas no Varejão da Construção. Preço bom! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet, é cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech, é parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia. Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo. Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim. Carnaval 2018 é na TV Zoom. Oferecimento Frigodário, mais do que você imagina. Imperatriz das Lousas, presente em todas as datas. Boa noite. Nova Friburgo tem a terceira morte por febre amarela. Um senhor de 50 anos, morador do Nova Suíça. Ele não tinha tomado a vacina por ter histórico de doenças e não teve recomendação médica para ser vacinado. Hoje, as secretarias estadual e municipal de saúde se reuniram para tratar do assunto. Até o momento, foram seis casos de pessoas que contraíram a doença desde o início deste ano. Por isso, a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde seguem em reunião como forma de estudar e avaliar as ações promovidas na cidade durante esse período. O objetivo é providenciar mais ações itinerantes em uma busca ativa por pessoas que ainda não foram vacinadas, além de oferecer alternativas para aquelas que não podem ser imunizadas. As autoridades competentes ainda se encontram reunidas. Dessa forma, os detalhes do encontro serão disponibilizados na íntegra amanhã pelo ZUM TV Jornal. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã na cidade. Quarta-feira de sol com muitas nuvens. Chuvas esparsas no decorrer do período. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. E você vai ver no próximo bloco. Policiais do 11º Batalhão de Nova Friburgo são premiados. Não saia daí! Carnaval de ofertas Casa Friburgo Mortadela Perdigão Bolonhela 1 kg R$ 8,99 Presunto Perdigão 1 kg R$ 14,99 Filé de peito de frango Sadia 1 kg R$ 9,99 Lasanha Perdigão 600 gramas Sabores R$ 7,99 Linguiça de churrasco Suína Perdigão 1 kg R$ 9,99 Achocolatado em pó Nescau 800 gramas Sachê R$ 9,99 Leite em pó Ninho 400 gramas Tradicional R$ 9,99 Maionese Arisco 500 gramas Tradicional R$ 3,49 A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine. Um condomínio moderno com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! T.T.Feshwar. Excelência por você! Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia! Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo! Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim! Carnaval 2018 é na TV Zoom! Oferecimento, frigodário, mais do que você imagina! Imperatriz das Lousas, presente em todas as datas! Na noite de ontem, o serviço da polícia reservado verificou uma denúncia de tráfico de drogas no Terra Nova. Ao chegar no local, os policiais apreenderam uma jovem de 18 anos. Com ela foram encontradas 97 trouxinhas de maconha. A acusada foi encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa. E ainda na noite de ontem, a Rádio Patrulha investigou um estabelecimento conhecido por promover jogos de azar. Foram encontrados 41 talões, um carimbo, dois cadernos com anotações, dez folhas de contabilidade, 109 resultados, 73 pulis de jogos e 858 reais em espécie, com os dois acusados. O material e os acusados foram conduzidos a 151 DP, onde o caso foi apresentado. E o 11º Batalhão de Polícia Militar, mais uma vez, premia os policiais que foram destaques na corporação. A solenidade, realizada na noite de ontem, premiou os policiais militares que mais se destacaram no serviço durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Foram 30 PMs premiados com troféus e certificados. Promovido pelo comandante, o coronel Eduardo Vaz Castelano, o evento aconteceu no auditório da Câmara dos Dirigentes e Logistas e reuniu profissionais e suas famílias, além de outras instituições como a Guarda Municipal, Rotary Club e o Sanatório Naval. De acordo com o comando do 11º Batalhão, a premiação é um reconhecimento ao bom trabalho dos policiais militares, tanto do serviço operacional quanto do administrativo. E você vai ver em instantes as homenagens aos centenários que ainda fazem a história de Nova Friburgo. Não saia daí! Carnaval de ofertas Casa Friburgo. Arroz Reartur, 5 kg, tradicional R$ 9,99. Arroz Ouro Branco, 5 kg, tradicional R$ 9,90. Feijão Pereira Preto, 1,2 kg. R$ 2,99. Açúcar Refinado Guarani, 1 kg, R$ 1,79. Óleo de soja Sinha, 900 ml, R$ 3,39. Café, 3 Corações Extra Forte, 500 gramas, R$ 9,99. Papel higiênico, carinho gold, folhas duplas, 12 rolos, R$ 9,29. Margarina Aquali, 500 gramas, tradicional R$ 2,99. Existem dois tipos de acabamentos para piso. O retificado tem borda reta e área de rejunte menor. Fica moderno e sofisticado. Já o bold é arredondado e tem visual mais rústico. Quer mais dicas? Vem pra Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade. E mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Ambiente e sabores exclusivos. Rodízio de carnes. Variedade em massas. Vinho para harmonizar. E sobremesas irresistíveis para encerrar. Quer mais? Agora tem muito mais Chacay pra você. Aberto em horário estendido, de segunda a quinta, a partir das 18 horas. Finais de semana e feriados ao meio-dia. Chacay Grill e Pizzaria. Aqui tem tradição em gastronomia. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet. É cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping pra chamar de seu. Carnaval é brilho, é alegria, é zoom na folia. Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo. Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim. Carnaval 2018 é na TV Zoom. Oferecimento, frigodário, mais do que você imagina. Imperatriz das Lonças, presente em todas as datas. Nova Friburgo já se prepara para os eventos da cidade. E a feira da promoção foi lançada ontem na Associação Comercial. Foi dada a largada para a FEPRO 2018. Parece que abril está longe. Mas de acordo com a organização, todo tempo é pouco para montar uma grande feira. No início desta semana, a produtora do evento, junto à Associação Comercial de Nova Friburgo e expositores, mostraram todas as novidades para a edição deste ano. A gente vai ter um Salão Noivas mais robusto, com lançamentos, com novidades, com desfiles, com eventos dentro do Salão Noiva, que é a entrada nossa ali. Vamos tematizar a alimentação com 200 anos, em homenagem aos 200 anos. E aí, praça de alimentação com atrações culturais novas. Enfim, uma série de ações visando ao bem-estar de todo mundo que vai, com mais conforto, com mais segurança. E esse povo que veio aqui na reunião de hoje, com preço e com atendimento de qualidade. Feira da Promoção, como o próprio nome já diz, oferece muito desconto. É isso que o Friburguense vai buscar, certo? Exatamente isso que é o compromisso que a gente veio firmar com os expositores hoje. Este é o 17º ano da FEPRO. Na edição passada, foram cerca de 40 mil pessoas nos mais de 100 estandes. Para a Cianf, criadora da feira e atualmente apoiadora do evento, essa é uma grande oportunidade tanto para o comércio quanto para os friburguenses. E é um mecanismo excelente para o comércio. É um evento tradicional de Friburgo. E é Friburgo região, de Cachoeira até Madalena, até Trajano, sei lá. Vem muita gente para cá. Então a gente tem que se preparar e fazer bons negócios. Aproveitar esse evento para fazer grandes negócios. A FEPRO acontece entre os dias 4 e 8 de abril, no Nova Friburgo Country Club. No Teatro Municipal, pessoas e instituições que fizeram e fazem a história da cidade foram homenageadas. Foi realizada na noite desta segunda-feira uma homenagem aos cidadãos e instituições centenárias da cidade. Faltando 100 dias para o bicentenário, o Comitê dos 200 Anos de Nova Friburgo prestou mais de 30 homenagens no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Além de 11 pessoas, foram consagradas instituições como a Acianf, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio Anchieta, Real Euterpe Friburguense, Sociedade Campesina Friburguense e Euterpe Lumiarense. Maçonaria, Sanatório Naval, Tiro de Guerra, Sociedade Humanitária dos Operários e Comunidade Luterana. O Comitê pretende localizar mais pessoas que já completaram 100 anos de idade. E assim, junto com os homenageados que não puderam comparecer ao evento, receber o Certificado Histórico. A Prefeitura informou que outras ações também serão feitas para a contagem regressiva do aniversário da cidade. E no próximo bloco, Zoom na Folia, Carnaval 2018. A Unidos da Saudade mostra um pouco do que vai levar para a avenida. Carnaval de ofertas, Casa Friburgo. Mortadela perdigão bolonhela, 1 quilo, R$ 8,99. Presunto perdigão, 1 quilo, R$ 14,99. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$ 9,99. Lasanha perdigão, 600 gramas, sabores, R$ 7,99. Linguiça de churrasco, suína, perdigão, 1 quilo, R$ 9,99. Achocolatado em pó Nescau, 800 gramas, sachê, R$ 9,99. Leite em pó Ninho, 400 gramas, tradicional, R$ 9,99. Maionese arisco, 500 gramas, tradicional, R$ 3,49. A Giga Link está em Lumiar e com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Giga Link é assim, pioneira. E chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia. Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo. Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim. Carnaval 2018 é na TV Zoom. Oferecimento, frigodário, mais do que você imagina. A Associação dos Corredores de Nova Friburgo faz um convite para um carnaval diferente na cidade. Olá, Luciana. Até amanhã estão abertas as inscrições para o Carnaval. É a corrida que vai agitar aqui o carnaval de Nova Friburgo, o pré-carnaval. A corrida vai ser na quinta-feira, certo Augusto? Isso mesmo, Luciana. As inscrições pelo site já terminaram, mas a Prodesporte continua aberta. Você pode passar aqui até amanhã, quarta-feira, às 19h e fazer a sua inscrição. A gente tem um número limitado de camisas, pode acontecer de repente, na reta final, o kit já não está mais completo, mas a prova estará aberta para participação. Apesar do tempo chuvoso aí, o pessoal está animado, já está atrás de fantasia e a corrida vai ser bem bacana. Corrida que acontece na quinta-feira, certo? A corrida vai ser na quinta-feira, às 21h, com largada ali na Praça de Merval, Barroza Moreira, com percurso de oito e de quatro quilômetros. Então você pode fazer a sua opção, para quem está mais afim de participar da prova, correndo realmente oito quilômetros, para quem quer fazer mais a parte de brincadeira, os quatro quilômetros. Medalha para todo mundo, medalha bacana, troféu para os vencedores, troféu para a fantasia mais bonita. Então é um evento bem bacana aí, para brilhantar o Carnaval de Friburgo. Tem alguma taxa para inscrição? A taxa de inscrição é R$ 50,00, todo mundo ganha uma camisa, é o Abadaron, né? Uma camisa bacana do evento, medalhão personalizado, então tudo preparado aí para as pessoas que gostam de correr e que gostam de folia participar do evento. Então, para a gente finalizar, um conselho para quem vai correr a Carnaval? Olha, o conselho é se divertir, porque hoje realmente o momento, na corrida de Carnaval, né? O principal objetivo é a alegria, é botar a fantasia, é vestir a camisa e brincar, começar a brincar o Carnaval do jeito que a gente gosta, né? É isso aí, eu te agradeço, Augusto, e fica aí o convite. Alegria, descontração e corrida. É Carnaval Run. Luciana, voltamos com você. E continuando a visita aos barracões, nossa equipe esteve na escola de samba Unidos da Saudade. 24 vezes campeã do Carnaval Friburguense, criada em 1948, a Unidos da Saudade está contando os dias para editar a Avenida Alberto Browne, já que de abril a fevereiro o trabalho foi intenso. Muita loucura, muita correria, muitos problemas, muitas soluções. Em abril desse dia de ter falado os 70 anos da escola, chamamos o carnavalisco, ele abraçou a ideia e de lá para cá começou a desenvolver o enredo. Como falar de um enredo sobre a própria história, mas que a gente pudesse englobar todo o Nova Friburgo que está fazendo aí 200 anos. É contando sua própria história que a escola pede passagem no Carnaval deste ano. No barracão os preparativos estão intensos e até para a nossa equipe teve surpresa. Mas a Rocha e Branco promete retratar suas fases com muito brilho e samba no pé. 70 anos de Unidos da Saudade, então quando eu passar na Avenida, junto com a minha diretoria, junto com a harmonia, com todo mundo, e eu mexer com a família, com a saudade, eu vou ficar muito feliz. Quando alguém olhar para um carro alegórico, uma coisa e lembrar, isso foi da época do meu pai, uma época de alguém, isso para mim é importante. O título vai ser a consequência. Mas se o título não vier, a família Rocha e Branco, na segunda-feira de Carnaval, me encontrar na rua e falar, você mostrou na Avenida aquilo que nós queríamos ver, que eles tanto vinham pedindo para descontar o enredo da escola, para mim já vou ter um grande título. Agora, se depois vier o troféu também vou ficar mais feliz. Se da parte da diretoria não falta confiança, da parte do carnavalesco, não falta ansiedade e preocupação de realizar um bom trabalho. É como eu sempre falo, eu nem gosto de ficar pensando que eu sou responsável pela criação artística do grande espetáculo que a saudade leva para a Avenida. Se eu pensar, a gente pira, a gente não vai, a gente trava. Então, a gente vai fazendo. O segredo é isso, eu acho. Com o samba enredo 70 anos, uma história abordada de amor e paixão, a tarefa de retratar essas sete décadas não foi fácil. Foi um desafio bem difícil, mas eu me sinto muito feliz de estar podendo cumprir esse ar de trabalho. É de uma felicidade tremenda. Na época das pesquisas, eu andei conversando com antigos carnavalescos, com o pessoal da velha guarda, gente que já fez muito pela escola de samba e faz até hoje. E você ouviu cada história, cada pedacinho que você vai costurando esse enredo, foi muito legal. Com todo esse trabalho, só nos resta imaginar como será o grande dia. Enquanto ele não chega, você que está ansioso para a festa, fica aí uma pequena amostra do que está por vir. Zoom na Folia Carnaval 2018. O Zoom TV Jornal de hoje. Hoje fica por aqui, para você uma boa noite e até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da construção, preço bom e Grupo Saf, o seu amigo de todas as horas. Varejão da construção, preço bom e Grupo Saf, o seu amigo de todas as horas.